E aí pessoal, aqui é o ZubiW, sejam bem-vindos ao décimo episódio da série Combat Arms Reloaded, a nova grande expansão do Combat Arms. Bom, como eu havia comentado no vídeo passado, eu vou falar neste vídeo aqui para vocês sobre a velocidade máxima e novamente, não é sobre o filme. Hoje, como conhecemos o Combat Arms na expansão Reloaded, a velocidade máxima permitida por itens e modificações de todo modo é 42%, sendo 45% no modo Quarentena. Você tem várias combinações, eu vou deixar aqui na tela algumas combinações para vocês, mas todas as combinações de arma e equipamentos conjuntos, precisa ter as modificações nível ouro de equipamento. Como eu disse para vocês em uns vídeos atrás sobre as armas loaded e as armas modificadas, os equipamentos, as modificações de arma e equipamento nível ouro vão deixar de existir do jogo. Consecutivamente, sua velocidade no jogo vai cair, ok? Eu não tenho muita informação sobre a velocidade máxima, eu só sei que a velocidade máxima no jogo agora é 19%, por que eu não sei? Porque, de novo, eu não acesso o Combat Arms Global, eu vou acessar, eu vou procurar saber e eu faço uma ata desse vídeo futuramente para vocês, ok? Episódio 10.2 ou qualquer coisa assim, ok? E eu vou mostrar para vocês o que mudaram. O que eu sei, que eu vou falar no próximo vídeo, que vai ser o episódio 11, que vai ser sobre equipamentos de velocidade e proteção, é que, com as armas, os equipamentos foram balanceados. Então, hoje nós temos uma gama de, por exemplo, máscaras, que eu mencionei no vídeo anterior sobre a caixa Blizzard, onde a máscara Blizzard é uma versão cosmética da máscara YOLO, que é a versão ouro, hoje. Só que ela é a versão prata no Reloaded, ou seja, ela é comum. Então, todas as máscaras estão dando o mesmo status. Todas, não importa se é a máscara de caveira, a máscara de fogo, a máscara Blizzard ou a máscara YOLO. Elas foram remodeladas de modo geral. Isso também afeta os outros equipamentos, que, de novo, eu não tenho informações, ok? E isso vai afetando o jogo até um total de 19% de velocidade. Vale lembrar também que itens tanque, tipo hauser e outros equipamentos colete pesado, eles foram também modificados. Então, eles continuam dando a mesma velocidade que já dão, só que estão protegendo mais. Bom, galera, peço desculpas, eu só tenho essa informação. Eu achei que era necessário trazer para vocês. De novo, quando eu tiver mais informações, eu trago para vocês, beleza? No próximo episódio, como eu já comentei, eu vou comentar sobre os equipamentos que foram remodelados. Alguns deles, tá? Não tenho informação de todos, novamente. Eu vou trazer o mais importante, que são os coletes, e algumas mochilas, e alguns outros itens mais comuns pela galera aí, beleza? Se você gostou, deu seu like. Se você não gostou, deu seu dislike. Mas explica nos comentários por que não gostou, por favor, me explica mesmo. Não chega dando dislike. Tem uns haters no canal aí que fica dando dislike, mas explica, zumbi, não gostei disso, não gostei daquilo. É bom eu saber, porque aí eu vou e mudo. Enquanto vocês não falam o que é, eu continuo fazendo do mesmo jeito, porque eu acho que agrada a todo mundo, beleza? Favorite, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, não esqueça também de curtir a página do tutorial do CA. O vídeo vai ficando por aqui, e até mais! Se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar o sininho, ativar o sininho.